Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cash, não quero sair Bora o Impa, né? Para o Impa Pode ser Tu começa Barretinho começa, moleque embaçado Mendes, moleque embaçado responde Ó, ó Quer puxar? Aê, o Barretinho vai puxar um crio Vai lá, vai lá Aê, eu e Barretinho junto Aê família Eu vou ensinar certo dessa vez Cê já aprendeu, eu vou falar Eu vou falar assim Eu vou falar assim, o Barretinho vai completar Eu vou falar Passando o moço um pouco Marado o pobre louco Isso é Guarulhos no topo Vai, vai, vai , vai, vai Assim ó Passem no moço um pouco Marado o pobre louco Isso é Guarulhos no topo Passem no moço um pouco Marado o pobre louco Isso é Guarulhos no topo Wee, wee Aê, ó Aê, ó Satisfação É Guarulhos no Topo Os MC vai subindo junto nesse conjunto Eu sinto uma felicidade de chegar aqui nessa cidade E ter o MC pra debater sobre o assunto Pois sabe que a gente é real de sentimento Você sabe que a gente rima nessa calçada Eu sei, falo por mim, também falo por você Que o real é o sentimento, folhinha não vale nada Eu sei, consigo ver isso no seu olhar Não aponto, tô no ponto e eu tô pronto pra rimar Você sabe que eu faço assim? Sou MC, eu faço bem Mas não sei se nasce pra fazer com aquilo Eu sei também que cê tem o sentimento Por isso que agora eu falo pra tu Eu queria ser um arco, um pássaro pra me libertar Mas eu não posso, então só faço o pu Mas eu não sei aqui se cê vai lembrar Pois, rimas, sabe, eu tenho pra fundamentar Até porque agora eu rimo bem Não sou metódico, sou opção, metódico, men Então passamos assim, sabe, que eu tô assimilando É, eu não sei se eu faço isso, mas sou um ser humano Então agora sabe que eu vou na batida Eu não sei se eu nasci pra fazer isso Meu pior, nasci pra vida E aí família, por ordem de rima, primeiro round Quem gostou das imãs do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Mendes Pra confirmar, quem gostou das imãs do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, pras imãs do Mendes É isso, Mendes 1x0, tudo que vai Volta! Galera vibra, eu sinto isso aqui Pois, rima sabe, eu faço com a minha visão Usa mente coerente, é o verso do meu coração E sempre que a plateia vibra, eu sinto essa vibração Mas, sabe que eu faço isso na pista? Pois hoje é o hip hop, antes era rock E eu era baterista Então sabe que eu faço um show Eu tô no street, só que eu sou do rock E isso é pool fighters street Pô, sabe que rima mano eu vou fazer E com certeza eu sei que cê vai corresponder Pois como você disse também, isso é improvisação É mais do que rimas de nível I.K.I. É rimas do coração Antes eu ficava preocupado em fazer o improvisado Chegar aqui em barulhos e conquistar o espaço Não sei se eu nasci pra fazer isso daqui Mas sim que eu renasço toda vez que chego e faço Irmão, é mais que poesia falar que cê faz É mais do que só erenço E eu chegar aí rimando e notando sua paz Eu queria ser um pássaro Mas rimando agora se aguda Só fosse um pássaro, seria um ovo E pomba que ninguém base alimenta Entendeu? Só tem a bunda que eu falo Tô rimando nesse beat Te mostrando que eu sou um pombo E rimando tô no apetite Tá ligado? Que eu sigo o peda do mano Rimando até o fim Sou um pombo, tô no apetite E a senhorinha salva no amendoim Oi família, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Mendes faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto. E quem quer tecer um grito o quê? Sangue! Eu puxo, eu puxo! E quando eu falo hit, vocês dizem hop! Hit! Hop! Hit! Hop! E quando eu falo hit, vocês dizem hop! Hit! Hop! Hit! Hop! Que já vai me morrer não família? Uou! 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 Que isso aí família, satisfação a noite tá linda, eu vou encher em série. É mal da hora, chega aqui pra ter um freestyle de fato. Todo mundo quer ser rico e milionário e até ter um carro. É que se eu fosse um pássaro, não seria um pombo. Eu seria João Barreto e ouvindo barro. Uou! Certo! 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 Só que é sobre pombo, tudo bem, cê gosta de um clube de mandioca. Pica pau, tem a pipoca, eu faço verso e vou na batida. Só que eu vou de vão em vão, de vagão enchendo toda... Caramba! Eu entendi a sua poesia aqui, cê tá ligado que esse é o itinerário? Falou de pica pau, só quem pega a referência, cê olha na recente eu sou um diabo necessário. Uou! 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 Mano, de fato existem dores Mas eu faço um verso que é sem caô Tira as dores Só o amor que de fato é bem libertador Com certeza você sabe que nós não se atrapalha Faz um verso de fato e fecha com os cara canalha Por isso que agora nós não se atrapalha Tipo episódio 1, você disse batalha Você disse batalha, eu tô no free E aí bruxinha, você vai perder, sai voando daqui Aí, vou desenvolvendo, você não tá me respondendo Então vou falar de pica-pau e de sentimento Pra responder o que tá aqui dentro e agora eu não sou freguês Quando você tentar e cê não conseguir Lembre-se da bruxinha e tente mais uma vez Rima repetida do Bezola na sessão Tem até gravação e lá você até foi campeão Mas sabe que eu explico para o povo, é pica-pau Poesia sempre me renova aqui de novo A gente começou falando de sentimentos, cê tá se corrompendo Por isso que agora na batida eu tô salvando vidas E você quer falar que eu tô moscando, decorando ou repetindo rimas? Caraca, acabou, não acredito Aê família, ó Filho da boi Frio e calculado, friamente calculado Terceiro round pro lado de rira Quem gostou das rimas do Mendes faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barré Faze parabéns Mendes Boana Boana Tem que ser na segunda fazenda ou acabou?